E aí galera, no Treta Rock Show de hoje, segunda edição do Stop Upgrade, lá no Espaço Camarim, vários artistas aí da nossa cidade, em prol da banda Lusco Fusco, então confere aí, nós estamos começando mais um Treta Rock Show! A cerveja do rock! Oi, estamos aqui numa edição do Stop, segunda edição do Stop Underground, como é que é? Aqui é Upgrade? Upgrade, isso aí! E a segunda vez que tu toca? Na verdade, outra vez, eu não estava entre os músicos para apresentar, só a minha família estava em peso aí, começaram a gritar bilim, 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 eu tive que subir e cantar! E o que tu vai apresentar para a galera hoje? Hoje nós vamos fazer uns The Crumperies, né, que já canto há algum tempo, a princípio, se rolar, talvez um som mais abrasileirado e uma música francesa aí! Qual a tua influência clássica, assim, de canto? The Crumperies, For Non Blondes, com certeza, For Non Blondes! E a atual, tem alguma cantora, assim, que tu te identifica? Céline Dion? Não, atual, Anitta! Sério? Não, não é sério! Então, o que tu acha, assim, da importância de mais esse evento do nosso superstar Rodrigo Tjeger? Bah, eu curto muito, inclusive queria parabenizar o Rodrigo, show, iniciativa muito bacana, assim, prestigiar as bandas e, tipo, para os guris, para o Beto Bala foi extremamente importante! Eu sei o quanto isso foi inspirador e levantou, assim, o up deles, assim, e pode crer o Rodrigo! Rodrigo, sempre que precisar, tamo aí! É isso aí, Rodrigo! Muito obrigado, tá? Bate uma foto aí agora! Bate uma foto aí! Olá! Estamos aqui em mais um Upgrade da Stop, né? É esse mesmo! E aí, Diagão, tá de volta na cena? Estamos de volta! Fala um pouco sobre o teu projeto aí com o Rodrigo! Esse projeto, a gente, há tempo a gente vinha conversando e fazer, né? Sons grunge, não só grunge, né? Fazer acústico, né? Versões acústicas, né? Corta! Não, é que eu sei que vocês têm em comum o gosto pelo Alice in Chains, né? Sim, não só Alice in Chains, né, cara? É, Pearl Jam e outras, né, cara? O Soundgarden, nada impede também de tocar junto, né? Mad Season, tem várias outras bandas, mas não só grunge! A ideia era fugir do grunge um pouco, botando outros estilos, né? Mas variar bem, entendeu? A gente não pode estar se limitando só, né? Num estilo, acho que o interessante do projeto é esse. Na verdade, o que mais fechou com o projeto foi o Alice in Chains, justamente porque tem dois vocais. Mas a nossa ideia é fugir bastante disso, mas trazer pra esse universo, né? Que é das nossas influências, então... Hoje a gente vai tocar um som que é do Kings of Leon, que também tem duas vozes, a música inteira praticamente, assim. Diego, na verdade, nunca saiu da cena, assim, a gente tá com esse projeto deve fazer uns dois anos, quase, tentando. Mas a gente nunca acha tempo e tal e tudo mais, e eu acho que o Up Rage já foi um impulso também. Ó, meu, vamos fazer, pô. Pelo amor de Deus, se a gente não vai tirar tempinho pra botar três músicas no ensaio e tá rolando o Tribem, assim. A gente tem influências muito parecidas e gostos musicais muito parecidos, então acho que... Que o resultado tá satisfazendo bastante. Olá, Mila. Oi, tudo bom? Muito nervosa pra estreia? Sim, um pouquinho. Tu já tocou acústicos, assim, em barzinho, antes, tudo? Não. Como é que é a tua carreira? Eu já me apresentei, assim, em escola e também o Finha Keller, então eu toquei pra ele, eu cantei pra ele também, mas nada muito... É, eu acompanho teus vídeos ali no Face, né? Sério? Eu não sei. Sim. Qual a tua principal influência? Eu gosto muito de Beatles. Legal. Sei lá, eu curto de tudo um pouco. Não sei o que. Você vai apresentar pra nós hoje? Counting Stars, Radioactive e Pagu, da Rita Lee. Legal. Tem algum recado pra deixar pra galera que curte teus vídeos, hein? Eu nem sabia que curtiam meus vídeos, né? Não sabia, sim, sabia. Mas é um abraço aí pra todo mundo, né? É, legal. Então, boa sorte e a gente espera te ver mais vezes aí nas edições da Stop. Legal. 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 Estamos aqui, finalmente, com a Luz com o Fusco! Ô, João, chega aí, cara! Olha o João! O que é que manda, Alex? Pois é, tem que ver o que tu quer saber. O que é que tu quer perguntar? O que é que tu acha dessa cena aí que tá com uma versão upgrade da Stop? Lindo. Lindo de se ver. Pelo fato, assim, já comentamos várias e várias vezes que isso pra mim, assim, me parece muito uma corrente do bem. Isso pra nós, músicos, artistas, é extremamente importante. Portanto, eu acho lindo. Lindo de se ver. João, o que tu acha dessa vibe louca? Essa vibe louca que estamos aqui, top, meu amigo. Quer dizer a mesma coisa que o Alexan acabou de falar pra todos nós aqui, né, cara? Que essa vibe é uma vibe positiva e que nós estamos aqui para agrupar todo mundo, fazer o bem e tocar um som maneiro. O que é que tu tem a dizer a respeito disso, cara? Eu... Eu só bato o martelo, cara, só bato o martelo. Só bato o martelo. Não, ô Pepe, tem um cara que tem a letra, velho. Fala aí. Cara, que os guris estão agitando aí, cara. Eu vou aqui dar um... Não, fala real, cara. Fala real. Fala o que tu tá sentindo, cara. Eu sinto um tesão por ti, top, enrustido, cara. Que eu tenho que dizer aqui, desculpa eu dizer isso em frente às câmeras, mas é que... É a primeira vez da Luz com o Fusco, né, no programa. A primeira vez da Luz com o Fusco no programa, né, cara? A galera louca pra saber aí o que a Luz com o Fusco vai, né, cara? O que eles vão dizer, o que eles vão apresentar no programa. O cara vem dizer que tem tesão por mim, cara. Não, cara, isso daí na verdade foi só uma distração pra dizer... Acho que é muito triste o daí que tá rolando. Acho que a iniciativa do Rodrigo é muito boa. Porque já tem, já tinha uma cena acontecendo antes, né, gente. Já vem, assim, numa onda de bandas locais fazendo material bacana. E eu acho que isso daí é meio que um ganho a mais, assim, tipo, mais uma mão na roda, tá ligado? E pra nós veio muito bem a Calhar. Foi meio que uma sucessão, assim, de fatos. Que foi que a gente tava com a banda meio em banho-maria. Em banho-maria. E aí... Bota o logo ali. Bota o logo ali. Splash! A gente meio que acordou e disse... Falei até com o Alex. Bah, meu, se é pra ficar fudendo com o pau mole aí, não vamos meter, né? Vamos tocar pra valer. E aí a gente falou em entrar em estúdio pra gravar os sons que a gente já tem há muito tempo. Só que a gente tava sem grana, né? A gente ia ter que, tipo, fichar do nosso bolso. E aí, bem nessa hora, apareceu o Rodrigo falando desse projeto. Dizendo, bah, eu queria que vocês fossem a próxima banda, papapá, porque vocês já tem o material há muito tempo. Tem som muito tempo, mas não tem material, né? Sim. Daí... Daí a gente ficou mega feliz, né, cara? Tipo, bah, daí já deu um gás... Tipo, sabe quando as coisas vão acontecendo e vão, tipo, convergem, assim, pro lance acontecer mesmo. A gente ficou bem feliz. Ficou bem feliz. É, bem nessa hora, é, bem nessa hora, é, bem nessa hora. Ela chegou, apalando o pagode. E eu tentando pra chamar sua atenção. E o topo, ninguém pode. E lembro toda a galera que são. Eu vou ver sempre quais falam de samadóge. Um filme inteiro, eu vou ter um filme de pincel. Vou calar com o filme, ela não pode. Todo o embalador da situação. Cheiro junto com o empode, o povo chega pra arreliar. Ô, nega, tá mascarada. Enquanto a rapa bate palma pra ver tu sambar. Ô, nega, tu deixa disso. Meu compromisso com essa noite é não parar de dançar. Ô, nega. O que é que te lembra isso aqui? Tempo de gênero, Manão? Bã, certamente. Tempo de vitrolão. Tu muito louco tomando um fardo. Segurizado aqui também, lembro. Acho que tu nem era desse tempo aqui do vitrolão. Eu toquei no vitrolão, louco. Tá achando que eu sou mirim. Claro. Pergunta pro teu par, velho. Não pergunto. Toquei. Aqui o Alex. Eu fiz cover de Sandy Júnior. Sandy Júnior e eu gostava muito daquela música Imortal. O que é imortal não morre no final. Sempre gostamos de fazer isso. Sempre. E pra mim é um prazer estar aqui junto com o Top, amigos, há tanto tempo aqui. Um abraço mesmo. E é nóis no Treta Rock Show. Pizzayu, velho. Pizzayu, velho. Vinil não. Vai ter torra a torra de vinil. Tudo a cinco pila. Vários clássicos e vários trash também. E vai ter sessão de cinema com escrúpulo e também sábado 14, uma pérola do trash. E vocês vão gostar bastante. Então, tudo com o Chop da Gabir. E mais uma porção de gente legal, o Gibran. E todo mundo vai estar aqui. Então comparece aí no QG da Banha Maria, dia 23, aniversário do Treta Rock Show Atrasado. É isso aí, galera. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.